Galera, agora nós vamos enrolar, tá, o pano aqui. Ah, lembrando, como eu fiz com essa latinha, tá, eu não precisei tirar o fundo, mas eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu fiz esses furos para o álcool passar para o pano, porque o que vai dar chama vai ser o... O pano aqui, certo? Aí colocamos aqui, e deixamos aqui, ó, bem feitinho, certo? Lembra que eu fiz um esquema? Se você levanta, se você levanta o fogo aumenta, se você diminui, aqui a pressão, ele vai diminuir, certo? Então, vamos lá. Cadê o fósforo? Ah, tá aqui. Vamos colocar o álcool. Pra não... Ah, tá aqui. Então, lembrando pessoal, fogareiro feito, vamos fazer um teste, vamos ver a chama desse negócio, pegou, vocês estão vendo aí, agora vamos ver se vai dar certo aí, ó, trouxe um ovo, aqui ó, olha, ó, porque agora ele vai envolver, né? Então tá aqui, então galera, foguinho aceso, né, a chama já está aqui, ó, e bem pouquinho de um álcool, ó, como eu falei, se subir mais, o fogo aumenta, né? Então o fogo tá pegando, vamos colocar aqui, opa, um azeite, quase foi embora. Que aqui nós vamos ver se vai dar certo, né? Ó, aí coloquei pessoal, presunto, um queijo aqui, vamos deixar ele fritar. Olha, olha o barulhinho, olha o barulhinho, ó, olha a chama, olha só o tamanho da chama, hein? Eu vou mostrar pra vocês aí, ó, olha lá. E vamos ver quantos minutos aqui vai demorar esse meu rango pra ficar pronto, não é não? Então, vamos embora, vamos embora. Então vamos lá pessoal, ó, você viu a chama? Nossa, agora vamos, vamos apagar o fogo, né? Que o fogo, pra apagar ele, ele precisa de oxigênio, não é verdade? Então, como aqui não vai ter oxigênio, nós apagamos o fogo, certo? Fogo, apagar, vamos colocar aqui, ó, ó a fumacinha, olha, que da hora. Ó a fumacinha, galera, o melhor fugareiro do mundo, do mundo. Deixa eu ver. E aí? Ó. Aqui não é fake não, mano, aqui não é fake não, moleque. Vocês viram aí? Hum. Não é porque eu fiz não, mas tá bom, viu? Só faltou só um, outro temperinho aqui. A orégano que eu gosto. Mas olha. Então pessoal, dá pra você fazer com a latinha maior, aquela latinha de leite ninho, né? Aquela latinha maior, e dá pra você ter todo o controle do fogo. Você vê, eu não gastei nada de álcool, nada, nada, nada. E, ó, com isso aqui, leve, barato, você vai ter em qualquer lugar etanol, né? Porque esses, esses fugareiros que vende de camp, é muito bom, é bacana, é prático. Mas, dependendo da longa distância que você está fazendo, dependendo da cidade, você não vai encontrar. E, e aqui dá pra você fazer, dá pra você fazer seu arroz, seu feijão, seus legumes, né? No meio do mato, de boa. Tá bom, pessoal? Esse é mais um vídeo aí do Mery MTB. Não esqueça de curtir o canal. E, muito obrigado, vamos estar chegando nossos mil inscritos aí. Obrigado por todos aí. Isso é uma dica aí do Mery MTB. Beleza? Fui! Não deixe de se inscrever no canal. E, ó, deixa eu aproveitar aqui meu, meu ovinho com queijo, com presunto. Tá uma delícia! Uhul! Bora!